No ar desde o dia 22 de novembro de 2021, Páginas da Vida já teve sua substituta escolhida pelo canal Viva. Segundo a jornalista Patrícia Kogut, o Globo, o canal pago do Grupo Globo escolheu o caminho das Índias para assumir a faixa ocupada pela história de Manuel Carlos originalmente exibida entre 2006 e 2007. Criada e escrita por Glória Pérez, a trama de Maia, Baruan e Raj sofreu resistências do público no ano que foi ar e na sua primeira reexibição no Vale a Pena Ver de Novo em 2015. Com 180 capítulos no bloco de reprise, Caminho das Índias anotou 14 pontos de média geral, desempenho inferior à sua antecessora, O Rei do Gado. Vale lembrar que o Viva está abrindo um espaço para novelas mais atuais e a trama não tem uma data de estreia definido.